Little baby Maravilha, chiquinha Carolina é uma menina bem infusos do que ser Interigente é uma menina sua Era uma menina bem infusos do que eu queria te dizer O que eu me pergunto é que eu já falava A menina no comigo o que você quer fazer Interigente é bom realizar Não sei se estou apaixonado por você Carolina é um tempo natural Carolina precisa de você Carolina vai me supor que eu te vejo Carolina precisa de falar Eu quero que eu vou amar você De segunda pra segunda fico louco pra te ver No meu tecido você quase não está Passar a outra coisa que eu queria te lhe ter Não tem rejeito, é melhor deixar pra lá A vida no domingo é assim que a fé quer fazer Faz o dever de querer realizar Ficando que estou apaixonado por você Oh Carolina, espertinho natural Oh Carolina, preciso de você Oh Carolina, não posso voltar com te ver Oh Carolina, por ver eu te falar Oh Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Eu vou te dar carinho Vou te dar pedindo um pedrote Carolina, menina velha Carolina, menina velha Oh Carolina, eu preciso de falar Oh Carolina, eu preciso de você Oh Carolina, eu preciso de você Oh Carolina, eu só quero amar você Eu quero linda, preciso de te falar Eu quero linda, preciso de te falar Eu quero linda, preciso de te ver Eu quero linda, só quero amar você Eu quero linda, preciso de te falar 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 Carabolita Carabininho Tomia,imininho Tomia,faltinha Música Música